MÚSICA MÚSICA Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa. Olha aqui, imagens bonitas que vocês viram na abertura do bloco. Então, é a inauguração da Planeta Água aqui na cerveja do Sodré. Estou lá da Cláudia Silveira, que tem muitas, mas muitas novidades para contar. A começar, por uma loja belíssima. Olha, quem imagina que esta Planeta Água seja uma segunda unidade, uma cópia fiel da Planeta Água do Parque Balneário, engana-se. Você selecionou algumas outras marcas de renome também para participar aqui, para darem uma opção a mais para os seus clientes, né Cláudia? É, na verdade eu quis utilizar o nome, mas fazer uma nova história mesmo, né? Eu falo que é um novo espaço com novas marcas. Tudo que eu tenho aqui eu não tenho lá e vice-versa. Até para não concorrer comigo mesma, né? Porque eu acabo sendo a sua própria concorrente. E como é que foi esse processo de seleção dessas outras marcas? Você procurou trazer marcas que ainda não tinham em Santos? Procurei trazer marcas que ainda não tinham em Santos e marcas diferentes do que eu já trabalhava lá. E diferente do que a rua já vem trabalhando, né? Porque a ideia da Planeta vir para cá é justamente porque eu acho que a gente está numa... A Azevedo Sodré é uma rua muito elitizada, eu acho que estão só lojas bacanas, a Planeta veio agregar mais a todas essas lojas, né? E cada um tem o seu público, cada um tem um perfil. Então eu queria, na verdade, trazer alguma coisa fora do perfil que a rua já venha trabalhando, né? E daqui era mais uma, tá? Não vou parar por aí. É, isso eu já estava deixando mais para o final, que ainda tem novidades no final, até o final desse ano ainda, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Vai ser mais uma Planeta Água, me dê dicas dessa novidade. É, é, talvez mais uma Planeta Água, vamos trabalhar primeiro, né? Vamos acontecer. E aí me fala um pouquinho das marcas que vamos estar compondo aqui, Maria Filó, Rogério Lima, o que mais? É, é, Cavendish, Fórum, Zump, Arruz na parte de sapatos. Nós estamos com 15 marcas, aproximadamente, femininas e masculinas, 3. Eu quero dar o destaque naturalmente, né, para a Virbrecan, que é uma marca que dispensa comentários. Daqui a pouquinho vamos conversar com o Júlio, vamos colocar no ar nosso bate-papo com o Júlio, né? Falando sobre o histórico dessa marca, as pessoas que utilizam Virbrecan em nível mundial, né? As demais marcas masculinas, Cláudia? Zump e Fórum. Zump e Fórum vai ter tanto masculino quanto feminino. E aí você abre a loja já com coleção outono e inverno, né? Com tudo, já amanhã já estamos 10 horas as portas abertas. Fala um pouquinho sobre o que é que as mulheres vão encontrar para essa coleção, com o que você se deparou nessas marcas que você está trabalhando aqui nessa loja? Há sempre peças extremamente elaboradas, muita renda, né? O nude, que é a cor do inverno, né? Prevaleceu em todas as coleções também. E bastante peças lisas eu procurei trazer para cá. Composição de tecidos, por exemplo. Eu tenho várias peças que ela tem seda atrás, nas costas, e é uma camiseta de malha na frente, né? Com uma composição muito bonita, eu gosto bastante. Hoje em dia se fala muito em retenção, né? Em fidelização do cliente. Você tem, naturalmente, isso na tua loja, né? Essa característica de clientes que são clientes há bastante tempo. As marcas que você trabalha, a tua loja como um todo, né? É, até porque a Planeta tem um tempo, né, de casa. 11 anos agora. 11 anos agora. As que me acompanham há 10 anos estão comigo esse tempo todo. Desde mesmo. Então, você acaba criando uma fidelização natural, né? O cliente já conhece a marca e quer o produto. Porque é bem direcionado mesmo, entendeu? O nosso trabalho é direcionado, até porque eu trabalho com um número mínimo de grade. É PMG. Quando a peça é extremamente elaborada, é uma só. Olha aqui, a pessoa responsável por convencer a nossa Cláudia Silveira a atuar aqui na Planeta Água com moda masculina. Júlio Barberi, que é da Ville Brecão. E ela já chega com uma marca que é conhecida e reconhecida mundialmente, né, Júlio? É, graças a Deus. A Ville Brecão é uma marca que nasceu em Centro-Opê. Está fazendo agora 40 anos no dia 19 de abril. E nós estamos super satisfeitos de estar em Santos e junto com a Cláudia. Eu vou contar um pouquinho, com o auxílio aqui do Júlio, da história desta marca. Uma marca que faz por onde ter esse acesso, faz por onde ter essa preferência, essas pessoas formadoras de opinião. Ela tem uma riqueza de detalhes incrível, não é, Júlio? É, e principalmente se você olhar, você vai em qualquer shopping, em qualquer lugar do mundo, você encontra 5, 6 lojas de biquíni. E loja de praia, loja que vende roupa de lazer por homem, não tem. Se você olhar, não tem no mundo inteiro. A Ville Brecão é a única e hoje são 2 mil lojas no mundo. E é a única que tem a quantidade de desenhos, o conforto. E ela ficou muito conhecida por quem usa a Ville Brecão. Ela é a marca predileta de todo o Jet Set internacional. Que difícil a gente começar a enumerar aqui, mas vamos relembrar. Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Paul McCartney, Sarkozy, Príncipe Williams, Príncipe Albert de Mônaco, bom. E no Brasil ela vem crescendo também, né, Júlio? Graças a Deus. Nós estamos aqui há dois anos e meio. Essa é a décima loja em multimarca. Temos mais três lojas próprias. E estamos com um plano desse ano, pelo menos, mais dez. Olha, o Júlio estava explicando pra gente, né, que a designer da Ville Brecão é uma portuguesa que com seis meses de idade mudou-se, evidentemente, com a família pra França. E é ela quem desenvolve cada uma dessas estampas, que são estampas exclusivíssimas da marca. Todos os desenhos são, tudo é feito no estudo da Ville Brecão, são todos os desenhos registrados pela Ville Brecão, tá? E a Zaza Brito, que é o nome dela, que faz toda a parte de criação. Ela é muito interessante. Ela veio agora, ano passado, pro Rio de Janeiro. O que que ela quis conhecer no Rio de Janeiro, a primeira coisa? O Jardim Botânico. Ela quis ver a planta brasileira, as cores brasileiras. Viração na flora. Exatamente, exatamente. Quando eu falo em riqueza de detalhes, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Olha que interessante, não é? Quer dizer, se tem o desenho de uma palmeira, continua palmeira. Se tem o desenho de uma garça, continua de um flamengo, continua na aba, aqui na costura. Outro detalhe interessante é o que a gente chamou de dreno aqui. Exatamente, porque quando você entra com uma bermuda dessa dentro d'água, você fica que nem um balão. E ela tem lugarzinho pra sair o ar, pra ficar direitinho. Quer dizer, é um shopping que há 40 anos eles só pensam nisso. Esse é o diferencial. Agora deixa eu enaltecer o ponto que eu considerei, ou que eu considero mais importante. Porque muitas pessoas falam assim, ah, eu conheço essa marca ali fora, eu vou deixar pra comprar quando eu for viajar. Enganam-se aqueles que pensam que pagarão um valor menor por lá. Porque a marca é padronizada praticamente em todas as 2 mil unidades paradas pelo mundo, né? Exatamente. Então, você aqui em Santos, aqui no Planeta Água, você vai pagar o mesmo preço que você paga no Bal Harbour, em Miami, ou que você vai pagar em Paris, em Saint-Tropez, em qualquer lugar. E outro lembrete pra aqueles cidadãos que falam assim, ah, eu vou esperar a troca de coleção, porque aí vai ter uma queima, vai ficar esperando, né? Vai ficar esperando muitos anos. A Vila Ibercã não tem liquidação, não tem promoção e o preço é tabelado mundialmente. Uma outra prerrogativa interessante que cria toda uma pertinência da marca aqui com a nossa região, é a utilização do linho, né? Que é muito leve e muito adequado, muito adaptável ao nosso clima, né? Exatamente. A gente tem uma camisa de linho com acabamento super macio, extra soft, que tem assim um super conforto, que tem tudo a ver com o Brasil. Tanto a camisa de linho como a bermuda de linho e também a parte de t-shirts em algodão pima, que hoje é o melhor algodão do mundo. Olha, a loja está sendo muito elogiada, né? Bem, eu estou aqui ao lado da Carla Rodrigues, que é arquiteta responsável por esse projeto, a execução. Como é que foi trabalhar com a Carla? Você é teu primeiro trabalho com ela, né? Sim, meu primeiro trabalho, mas também foi bem mais fácil porque ela já tinha outra loja, então a gente pôde tirar proveito de tudo que ela já usava, da estrutura que ela usava e melhorar para essa loja. É uma pergunta recorrente, mas eu não tenho como deixar de fazê-la. Quanto tempo, Carlinha, você teve para atuar por aqui? Olha, na verdade, o projeto começou um pouco antes da gente conseguir entrar na casa, porque demorou um pouco para a gente poder entrar na casa, que ela estava sendo desocupada, mas de obra demorou em torno de um mês e meio. E ficou belíssima a loja, a gente se queria, me fala um pouquinho do seu projeto. Ah, obrigada. Na verdade, o projeto, a gente tentou seguir bem o estilo das roupas que ela vende. Sim, e que ela usa também. Que ela usa também e que eu uso também. E ela já tinha todo o perfil do cliente dela, então a gente tentou juntar tudo isso para sair nesse projeto. Além de marcas conhecidíssimas como Maria Filó, como a Cavendish, como a Fórum, a Cláudia agora tem a Virbrecã, a Tenente Público Masculino. Houve um espaço reservado, pensado especialmente para esse público, que a gente percebe que, em sua maioria, as mulheres vão acabar comprando para os maridos, namorados, noivos. É, na verdade, a gente aproveitou um espaço da loja para deixar só a parte masculina e um espaço só para a marca, que é uma marca que ela quer trabalhar bem forte, que é uma marca legal, então a gente quis deixar em destaque. O layout deles já vem bem pronto, então a gente aproveitou para reunir e ficar tudo bem em harmonia. Olha a impressão das amigas aqui da Cláudia, Maela Queiroz e Adriana Dierdierian, Jorge, as duas estão aqui felicíssimas, né? Curtindo esse momento especial, 11 anos de Planetágua no Parque Bonear, agora com mais uma unidade, que bom para ela, né, Adriana? Ah, é muito sucesso, Pedro, é só isso que eu desejo, você sabe que a Cláudia está no coração. É verdade, e olha, ela é de fato uma grande apaixonada pelo que faz, né, Maela? Você pode ver que a loja toda está a cara dela, as marcas são excelentes, com qualidade, material muito bacana, uma inovação para a Santos, então assim, é o que ela sabe fazer de melhor. E olha, a Cláudia já prometeu aqui, vocês estão vendo aí o piano, não é? Com o pianista aí falando belíssimas execuções, e ela já prometeu que vão ter tardes aqui, com palestras falando sobre moda, ao som de piano, tomando champanhe, tem coisa melhor aí que isso, né? Mas aí, aí vai fechar, com chave de ouro, concorda? Comprar roupa de boa qualidade, de bom bolso, num ambiente maravilhoso como ficou, super bem decorado, ao som num pianinho, ainda fechando com as amigas, poxa vida. Maela, quanto tempo você é cliente da Cláudia da Água? 11 anos. Desde que inaugurou a loja, né? Desde que inaugurou, desde quando foi, era biquíni ainda, e depois teve essa evolução, né, da marca. A Cláudia já tem aquela coisa, ele fala assim, chegou alguma peça, ela nem te consultou, mas fala, essa peça já sei que é da Maela, já reconhece teu gosto. Com certeza, a Cris já me liga, fala assim, Maela, é o vestido da sua cara, é uma boa... Está embrulhado pra você. Tem, se bobear, ela entrega em casa, já sabe o tamanho, já sabe qual que é o modelo, é muito engraçado. Música... 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 Olha, deixa eu já interromper aqui, as duas... Estamos já trocando informações e impressões da Loja Nova. Cássia Teixeira, Láudio Gonçalves, né? Que prazer, né? Estar vendo a expansão, o crescimento, e o surgimento é mais uma grande opção, né, Cássia? Você que é cliente, habitué... Olha, Cássia é paulistana, nascida em São Paulo, mora em São Paulo, e vem comprar exclusivamente aqui na Planeta Arba, né? Sem dúvida, a Cláudia é uma grande amiga, é uma pessoa maravilhosa, de um gosto excelente, tem tudo a ver comigo, então a gente tem que prestigiar muito. Um orgulho, né? A Claudinha realmente, com o seu bom gosto, consegue atrair público de todos os lugares. Não, ela tem tudo, né, que uma pessoa que é empreendedora precisa, além dela ser extremamente simpática, generosa como pessoa, ela tá sempre com a gente, ela tá sempre conversando, ela tem uma coisa que é muito gostosa, né, que não é aquela coisa da cobrança de você estar na loja, você tá na loja porque você gosta dela, porque você gosta das roupas, porque ela tem extremo bom gosto. Olha, tem mais uma novidade, que eu não posso ainda adiantar, mas como jornalista fica difícil não contar, pelo menos um pouquinho, né, um aperitivo. Em breve a Priscila e a Gisele estarão também comercializando, abrindo espaço pra comercializar um produto que é um sonho de consumo da maioria, ou de todas as mulheres, do público feminino como um todo, as duas já devem saber o que é, mas em tempo adequado nós estaremos divulgando isso. Agora, tira uma boa notícia aos maridos, né, esta loja da Planeta Água, esta loja tem também opções para o público masculino atendendo a pedidos, né, cara? Hum, isso é muito bom, facilita, né? Pra presentear, né? Também, facilita pra presentear, pra me acompanhar, né, porque normalmente os maridos não curtem. Não curtem. A Laude já se adiantou, já está com peças daqui, né, muito rapidamente, aliás, olha, está concorridíssimo o provador aqui, as mulheres já estão aproveitando e comprando também, né, muitas vezes não dá tempo de vir num outro horário. Um monte de gente separando um monte de roupa aqui atrás. As araras vão ficar vazias daqui a pouco. Um monte de gente separando um monte de roupa aqui atrás. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma